Eu tô crento que vai dar um beijo a vocês dois, não a hora. É só amizade mesmo, é vocês dois? Eu ainda acredito que vai rolar um amor verdadeiro aí. Ó o Rodolfo. Se eu tivesse afim de dar alguém aqui, eu tinha pego na primeira semana. Eu não bobei, não, moço. Não sei igual um monte de gente aí que fica... O diantoco. O diantoco, meu negócio é firme.